Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, é o seguinte pessoal, eu estou aqui para falar para vocês que nós fizemos o sorteio já do gift card, o brinde, o brinde era um gift card de 30 reais e a Sônia Morozini com certeza quer, ela quer ele, mas eu estou aqui para fazer esse vídeo super rápido, é super rápido, mas você vai ter que fazer o seguinte, nós não vamos pedir número, nós não vamos pedir coisa, nós não vamos pedir coisa e nem coisa, a única coisa que vocês tem que fazer nesse vídeo, a única coisa são duas, a única coisa que vocês tem que fazer nesse vídeo são duas coisas, você vai comentar hashtag eu quero a caneca do Gore e deixar o seu like, tá? Então eu acredito que para vocês, vocês sabem que tem que ter o mesmo número de comentários, tem que ter o mesmo número de likes, então, hashtag eu quero a caneca do Gore e você clicar no seu like, tá? Dependendo, se tivermos mais de 30 comentários e 30 likes, eu vou sortear duas canecas, tá bom? Então, mas se for menos de 30, a gente vai sortear uma só, aí se passar de 30, 31 a gente sorteia duas, agora 29 ou 30 a gente vai sortear só uma, aí de 31 para frente a gente vai sortear duas canecas, então deixa o seu like no vídeo e comente, hashtag eu quero a caneca do Gore, tá? Não precisa ser tudo emendado, tudo isso, você pôs o hashtag lá, mesmo que for separado eu quero a caneca do Gore e vai estar valendo, só que é o seguinte, o mesmo número de comentário tem que ter o mesmo número de likes, aí tá beleza. E a gente vai fazer esse sorteio no dia 27 de fevereiro, porque eu estive vendo no calendário, o dia 27 de fevereiro será uma quinta-feira, então quinta-feira é um dia muito propício para que eu possa fazer uma live para vocês, às 20 horas, 20 e 30, mais ou menos. Então, combinado, nos lugares desse vídeo aí, você vai escrever hashtag eu quero a caneca do Gore, deixar o seu like e o seu comentário, hashtag eu quero a caneca do Gore. E no dia 27 a gente vai sortear a caneca do Gore de louça, é de louça, não é de plástico, não, é de louça. E de 31 comentários e likes para frente, a gente vai sortear duas canecas, até 30 likes e comentários a gente vai sortear só uma. 31 para frente a gente sorteia duas, ok? Combinado? Então é isso daí, eu quero só pedir para vocês agradecer quem participou da live do sorteio da Sônia Amorosini e pedir para vocês que participem mais uma vez dessa brincadeira aqui no canal do Dr. Gore. Muito obrigado pela presença de vocês, deixem aí o like e também o seu comentário, hashtag eu quero a caneca do Gore e a gente volta dia 27. Claro, até lá vai ter vídeo, mas a gente volta com a live no dia 27 para saber quem serão o ou os dois felizardos do canal do Dr. Gore aqui no YouTube. Obrigado pela presença e eu digo tchau, que nem fala o cara lá do Escola para Youtubers. Tchau.